Fala pessoal, boa tarde, investei mais uma vez na área 10 meses depois, muitos trabalhos depois, aí vem o instantâneo da rede Testnet Venom. Ele foi capturado com sucesso, eles estão dizendo que você ainda pode acessar sua página pessoal, concluir a última tarefa e revisar todos os NFTs obtidos. Então, o snapshot foi criado para todos aí que interagiram com a rede, de que obtiveram seus NFTs, fizeram as tarefinhas aí, estamos ansiosos aí pela saída deles da Testnet para vir à rede principal e temos aqui uma nova tarefa, tarefa de lançamento, dia 18 de março é o lançamento. Vamos tentar concluir essa tarefa aqui então. Primeiro passo, tuitar. Colocamos um posto. Ok. Verificar. Que raio que é esse? Clique em objetos consumindo eletricidade. Esse talvez, esse. Ok. Aqui. Aqui e aqui. O que que deu aqui? Ok. Eu já disse isso. Ok. Fazer o teste. Já disse isso. Então, só esperar um pouquinho para verificar. Vamos nessa outra aqui. Qual que é as tarefas? Retwittar a postagem do Venom. Seria essa aqui. Perfeito. O que que deu de rato? Imposto. Verificar. Essa aqui deu certo. Vamos voltar para essa. Tweet sobre o lançamento da Venom. Criar a postagem no Twitter sobre arroba Venom. Ok. E aí? Aí foi. Vamos verificar. Já tinha que escrever alguma coisa além. E agora seria só o Mint, né? Vamos inventar mais um aqui, então. confirmar a transação. E assim teremos mais um NFT ali da TesteNet. Lembrando que essas moedinhas que temos aqui em cima são TesteNet, tá, pessoal? Vou torcer aí que tenhamos aí uma boa recompensa. São 10 meses de interação. E aqui está. Mais um NFT. Deixa eu tirar o print aqui para passar no grupo. É isso aí. Venom, não esqueça de fazer ali se você não fez ainda. Dia 18. Está para sair aí a... Vai ser tirada a TesteNet. Eu vim para a rede principal. Então, você que fez aí, parabéns. Vamos tentar ver aqui se deu tudo certo. Todos aqui a gente já conseguiu, né? Tem um NFT para cada um. Até o do Galo ali foi o último que nós fizemos. E eles ficaram um bom tempo entre o Galo e esse aqui. Então, está aí. Dia 18. Teste Net da Venom saindo do ar e vindo à rede principal. Até mais. Fui. E um abraço. E aí